de dica hoje para o barbeiro iniciante, barbeiro que está montando a barbearia agora ou que vai trabalhar com alguém e pensei uma coisa muito interessante eu trabalhei em vários salões grandes e a grande maioria deles o barbeiro ou o cabeleireiro ele trabalha o dia inteiro com o pênis ele não tem mais do que o pênis, a maioria deles tem um ou dois pênis no máximo eu trabalhei no salão grande, no shopping em Curitiba e aprendi com eles, eu era bem novo ainda, eu tinha uns 17 anos eles lavavam todos os pênis, o cabeleireiro, o barbeiro tinha que ter vários pênis para trabalhar lá, quando eu entrava eles já pediam porque você tem que usar o pênis de cada pessoa para não repetir então você lavava e é o que eu faço hoje, eu peguei como hábito eu tenho mais de 30 pênis eu trabalho sozinho e aí eu vou descartando em um local e depois quando eu tenho um tempinho ou no final do dia eu pego um sabão líquido passo o pênis, pego a minha escovinha e lavo todos eles, um por um eu enxago, eu coloco eles em cima de uma toalhinha, eu borrifo o álcool e eu enxugo eles todos, eu não uso, não repito o mesmo pênis e se ele cair no chão eu recolho e coloco ele de lado e pego um novo é uma dica muito importante porque você pode passar doença de pele, micose, vários tipos de micose você tem que ter respeito pelo seu trabalho, pela higiene para que você cresça, isso também faz parte do crescimento sem esses cuidados você vai ser só mais um valeu galera, fica ligadinho para mais dicas